Bem, então temos uma função de primeiro grau que relaciona a velocidade escalar de uma partícula em função do instante que ela tem essa velocidade. Essa forma de representar é a forma gráfica. Esta função representada chama-se função horária da velocidade escalar. Muito bem, vamos determinar o coeficiente angular desse segmento de reta, que é o ângulo formado, que é a tangente do ângulo formado entre o segmento de reta e a direção horizontal da abscissa, esse ângulo θ. Bem, sabemos que a tangente do ângulo θ, ou seja, a declividade desse segmento de reta, o coeficiente angular desse segmento de reta, é igual a menos a tangente do ângulo α, aqui representado, pois θ mais α é igual a 180 graus. E vamos calcular a tangente de α através desse triângulo retângulo. Observe. O triângulo retângulo tem cateto oposto a α, dado pela diferença de duas velocidades, Δv. E o cateto adjacente a ele, dado pela diferença de dois instantes, Δt, em módulo. Então, nós temos que a diferença Δv, que escolhi, é 3 menos 0. Módulo de 3 menos 0, 3. Com uma diferença de velocidades, 3 metros por segundo. A diferença entre instantes, Δt, é 3 menos 0. Em módulo, 3. Com uma diferença de tempos, 3 segundos. Então, a tangente de α será cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, será 3 metros por segundo dividido por 3 segundos. 3 por 3, 1. Métro por segundo dividido por segundo, metro por segundo ao quadrado. Então, a tangente de θ, que é menos a tangente de α, será menos 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, o coeficiente angular desse segmento de reta inclinado é menos 1 metro por segundo ao quadrado. Na questão B, vamos escrever a expressão algébrica que caracteriza esse gráfico. Sabemos tratar-se de uma função de meiro grau. y é igual a b mais a x. y é a ordenada velocidade escalar em cada instante. x é a abscissa instantes para cada velocidade escalar. b é o coeficiente linear da função. Podemos observar b através diretamente do gráfico. O segmento de reta cruza a ordenada em 3. Ou seja, quando a abscissa a tempo vale 0, a ordenada vale 3 metros por segundo. Então, b é igual a 3. O coeficiente angular, nós calculamos no item anterior. É menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então, o a vale menos 1. b é igual a 3 mais menos 1 vezes t. O elemento velocidade escalar é igual ao número 3 mais menos 1 vezes o elemento t. Podemos escrever dessa forma. Produto sinal, mais vezes menos, menos. b é igual a 3 menos 1t.